Fala pessoal, Renan da BNP Seguros, tudo certo? Quem estava acostumado a me ver de terno, com abrigo da BNP, hoje eu estou um pouco diferente, estou de jaqueta de corpo, que está 3 graus aqui no Rio Grande do Sul, e estou de moto, sim, me rendi a Royal Enfield, me rendi a Continental GT, e me rendi a esse mundo de moto, fazia mais de 10 anos que eu andava de moto, e agora estou devidamente fantasiado e dando uma banda aí toda hora, viciadão na moto. Cara, vou passar para vocês um pouco sobre o seguro da Continental GT que eu comprei, levando em conta que a Continental GT Interceptor tem os mesmos seguros, tudo igualzinho, e os mesmos benefícios, as mesmas facilidades, mas também as mesmas dificuldades, que eu vou passar um pouco para vocês. Por que eu escolhi essa moto? A gente tem um bom, buscando, é um estilo que eu gosto, e buscando perto das concorrentes dela, valor muito mais atrativo, e para a minha utilização, que é um passeio, final de semana, aqui na Serra Gaúcha, e um resíduo aí, dá um quilômetro de volta aí do escritório da minha casa, para mim é um tirinho curto, coisa rápida, é uma moto que está me servindo muito bem nesses últimos dias. Comprei ela recente, e vou falar um pouco sobre o seguro dela, sobre também a dificuldade de peças, pessoal, já já faço o vídeo dela, vou mostrar aqui para vocês. Mas resumindo, seguro mais barato do que as concorrentes dela, porém, 90% dos casos de seguro dessa moto e da Interceptor, é pela Suhai, pela Suhai seguradora, eu, Renan, consegui pela Suhai seguradora também. Bem, tive propostas da Porto Seguro, boas, tive propostas da Mafra, muito boas, porém, para o meu uso, o meu tipo de utilização, por saber que essa moto tem peças caras, e pela minha idade, não sou novo, mas tenho ainda aí 27 anos, fica muito caro o seguro completo, fica muito caro, em cima de 3 mil reais. Por isso, optei por fazer um Suhai, 900, dá 920 reais, parceladinho ali, dei uma parcelada, vai dar por mês, deu 12 parcelas, vai dar 96 reais, por mês. Seguro bem em conta, E, como eu já sou cliente da Suhai também, no automóvel, fiz a moto junto da Suhai, e para mim vai estar muito tranquilo. Por quê? Peças caras, pessoal. Para dar uma perda total com essa moto, é só cair. Peças muito caras. Vou fazer um videozinho rápido da moto e já volto. O porquê que o seguro da Continental é tão caro, pessoal, no seguro completo? Vamos a uma situação, retrovisor da moto na concessionária, 1.600 reais, os dois escapes, as duas ponteiras na concessionária, 2.700 reais, banco, mais de 1.000 reais o banco. Pessoal, para conserto de peças novas, originais, essa moto nós temos muita dificuldade. Os valores dela são caríssimos. Eu estou com um cliente que ele caiu desse lado aqui, então afetou todo o escape. Essa parte aqui foi afetada, essa lateral, mas nada quebrou, tá? O que quebrou dele foi o retrovisor, e com impacto quebrou o painel. Porém, nada mais, tudo foi arranhado, ele foi rodando com a moto, então ele foi rodando com a moto para a concessionária, e mesmo assim deram perda total, porque o valor dos orçamentos dessa moto, numa queda, com certeza vão passar de 75% da FIPE, por isso a dificuldade também. Outra situação, aqui esse é o nosso mascote aqui do escritório, outra situação, pessoal, do seguro da Suhai, tá? O seguro da Suhai só cobre peças originais, então, esse escape original aqui, se eu colocar um esportivo, eu vou conseguir, em caso de uma perda total, retirar o esportivo, fico com o esportivo e boto o original, em caso de uma perda total. Retrovisor também. A seguradora vai indenizar 100% da FIPE da moto. Todas as seguradoras indenizam 100% da FIPE. Tudo que for acessório, você pode retirar, obviamente, colocando o original de volta. Entendeu, pessoal? Então, um exemplo. Retrovisor. Esse retrovisor, né, a gente tem o retrovisorinho normal, guardado. Se der perda total, eu posso ficar com esse e entrego ela com o original. Entendeu? Então, isso no seguro total, também é uma situação que, em caso de perda total, você pode retirar. É que nem nos veículos, se você tem uma central multimídia e seu veículo deu perda total. Tudo que for acessório, você pode retirar da sua motocicleta, ou do seu carro, obviamente, colocando os originais em cima, e ficar para você e depois vender, ou colocar no novo veículo que você tiver. Então, passando um pouco o porquê que eu escolhi a Suhai, o porquê que eu escolhi fazer seguro, não seguro completo, fazer um seguro parcial. Por quê? Minha utilização, é uma utilização diária, peças dessa moto são caras, concessionária só tem em Porto Alegre, a 200 km de distância. Então, se for coisa pequena, eu faço por aqui, a não ser que dê um estrago mesmo grande, que eu venha cair, aí sim, levo para a concessionária de guincho. Como é 200 km, a Suhai tem guincho para isso, então, se eu precisar levar para Porto Alegre, está tranquilo, tem guincho gratuito pela seguradora, para ir, para voltar, fazer uma revisão. Então, por isso que eu aconselho o Suhai seguradora para esse tipo de moto.